Música Paulo Freire foi um dos maiores intelectuais brasileiros. Nascido em 1921 no Recife, cursou direito na Universidade Federal de Pernambuco, mas também dedicou seus estudos na área de educação e filosofia. É considerado o patrão da educação brasileira. O livro Pedagogia do Oprimido, escrito em 1968, é considerada sua principal obra. O livro propõe um método de alfabetização baseado no diálogo. Paulo Freire esmiúça nesse livro as relações opressoras da sociedade, e uma nova estrutura de relação é proposta para a sociedade, o aluno e o professor. Música Atualmente, o aluno de graduação lida com uma sociedade em constante transformação, que demanda desses alunos habilidades diversas, nas quais nem sempre estão relacionadas à sua área de formação. O método Paulo Freire, além de tornar o aprendizado mais rápido e acessível, pretende habilitar o aluno para ler o mundo nas próprias palavras do pensador. Música O ensino universitário ainda assume aspectos mecânicos, onde pressupõe-se que o aluno deva priorizar mais o aperfeiçoamento e especialização. O ensino universitário atual, nesse contexto, ainda prioriza muito mais o adestramento do que a autonomia e libertação. Música O principal objetivo desse projeto de extensão é familiarizar o aluno de graduação da Universidade de Pernambuco com o pensamento freireano, através da leitura de sua principal obra, Pedagogia do Oprimido. Outro objetivo é divulgar para a sociedade o pensamento freireano, através de conteúdos audiovisuais, que serão divulgados para o maior número de pessoas possível, através dos canais digitais oficiais da Universidade. Música Em relação à metodologia do projeto, haverá um primeiro momento de familiarização com a obra Pedagogia do Oprimido. Serão realizados clubes de leitura semanais no formato online, onde cada encontro será dedicado à leitura e à discussão de um capítulo. Em um segundo momento, serão elaborados vídeos de curta duração sobre o pensamento freireano. Esses vídeos serão confeccionados pelos alunos de graduação envolvidos, assistidos pelos alunos de pós-graduação, supervisionados pelo coordenador e docentes colaboradores. Música Música